Na sessão ordinária desta quinta-feira, o deputado delegado Egídio usou a tribuna para falar de denúncias recebidas em seu gabinete. Elas são referentes a valores cobrados acima da tabela do DETRAN para veículos guinchados em diversos municípios catarinenses. Não estão cumprindo o que determina leis estaduais, que pode ser facilmente consultada no site do DETRAN. O preço, para se ter uma ideia, de uma diária é um pouco mais de R$ 12,00 em todo o estado, quando o veículo é removido a um pátio, que é conveniado. Por exemplo, no caso, remoção por alguma penalidade administrativa de trânsito, essa diária é de R$ 12,00. Mas tem municípios que cobram R$ 40,00, R$ 60,00 a diária, cobram uma taxa de mais de R$ 170,00 de a simples entrada do veículo no pátio. O parlamentar colocou o gabinete à disposição dos cidadãos de Santa Catarina que se depararem com irregularidades. O deputado-delegado Egídio pretende reunir as provas e encaminhar ao Ministério Público Estadual e à Polícia Civil, para que sejam produzidos inquéritos sobre as irregularidades apontadas. Outra questão que chega, quando numa multa, numa blitz, por exemplo, várias motocicletas são colocadas em cima de um único guincho, então são 10 motos em cima de um guincho e depois cada um vai pagar um guincho, que também está muito acima do preço estipulado pelas leis. Então essas denúncias a gente vai investigar, eu quero apurar, lutar contra as injustiças.